Olá, vim pedir algo muito importante pra mim aqui pra vocês. Quem tem aquele aplicativo laranjinha que começa com a letra K? Você tem? Então é com você que eu estou falando. Eu preciso da sua ajuda. Nunca pedi nada, me ajude. Vou explicar agora o porquê. Eu passei pra segunda fase do concurso Estrela do Carnaval, o nomezinho lá do app, né? Com a letra K laranjinha. E pra passar, pra conseguir, eu preciso de votos. Votos das pessoas que me seguem, ou enfim, de quem tem o aplicativo instalado no celular. Como é que vocês vão fazer? Quando vocês vão comentar qualquer coisa no vídeo de alguém, ou na central de criadores também aparece, tem um bannerzinho escrito Estrelas do Carnaval, né? Você vai clicar lá naquele bannerzinho, vai abrir uma tela grande, tá? Você vai descendo até chegar em três abas, uma ao lado da outra. A aba Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Clica na de São Paulo, procura o nome Biamaco75, sou eu. Ontem eu estava em quinto lugar, hoje eu já estou em décimo, porque eu preciso de ajuda. E aí você vai lá, tem do lado do nome, tem escrito votar. Você pode votar oito vezes a cada doze horas. Então, de manhã, você pode votar oito vezes em mim, na aba São Paulo. E depois da uma da tarde, de novo, você pode votar. Até o dia oito de fevereiro, que é quando acaba esse concurso. Por favor, eu preciso demais ganhar. Eu nunca pedi nada assim desesperado pra vocês. Eu estou pedindo agora. Quem gosta do meu trabalho, quem me segue, enfim. Quem quer me ver feliz, me ajudem, porque é muito, muito, muito importante. Beijos, agradeço de coração pra quem fizer isso por mim.